A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 8 a 12 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens Será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis Ou com o que direis Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer A obra que o Espírito Santo realiza em primeiro lugar É conduzir-nos a reconhecer Jesus como Senhor O que aconteceu é que algumas pessoas vendo as ações, os gestos e as palavras de Jesus E não o reconhecendo Atribuíam a sua ação Não ao poder divino que ele era próprio Mas queriam atribuí-lo a uma ação do demônio Isso é pecar contra o Espírito Santo Não tem perdão Porque a pessoa se fecha A oportunidade e a única de salvação Que é reconhecer Jesus como Senhor Podemos até encontrar muitas pessoas Que não conseguirão dizer explicitamente que Jesus é o Senhor Por ignorância, por má formação Por um desconhecimento absoluto da verdade do Evangelho Mas pessoas que serão retas na sua consciência No entanto Sabemos que é possível Que várias pessoas Conscientemente Se neguem ao seguimento Da verdade E ao reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor Que de nossa parte Com as eventuais limitações ou fraquezas que tenhamos Mas não exista de forma alguma A negação do Senhorio de Jesus Da sua força salvadora Do seu amor que nos liberta O amor que nos salva Que Deus nos conceda essa graça Ao final de mais esta semana De uma fidelidade crescente A sua palavra Que é sempre palavra de vida eterna